Jornal São Paulo Noite-Dia com a Musa Fitness Graciane Barbosa Prazer! Gente, eu tenho que confessar que eu tô tremendo aqui Porque ela é a minha inspiração Eu tô aqui, ó, suando do lado dela E Grata, eu quero saber do super lançamento da Max Na verdade vai lançar só na Expo Nutrition Mas a Graciane é nossa amiga, ela é amiga da Hot Body E vai já contar pra gente Vou contar pra vocês e confesso que esse lançamento Caiu como uma lua pra mim, né? Tô sempre viajando, sempre na correria E fico maluca que a minha comida não dá pra todos os dias E é difícil a gente encontrar comida que a gente come Então lançamento, batata doce em pó Já tá me salvando, um sabor ótimo Eu misturo com whey e fica top Realmente sacia Tem dias que eu não consigo comer como hoje Que é uma correria Aí às vezes eu preparo um purêzinho Que fica muito saboroso Mas isso em casa Ou senão na rua eu levo, pato E fico muito bem O lançamento pra vocês que gostam de se alimentar bem É 100% Então agora não vai precisar mais perder tempo cozinhando Descascando a batata É só mexer Porque não dá Nossa, a vida é tão louca, né? E às vezes você se pega cozinhando pra comer no outro dia Meia noite, uma hora da manhã Então não vai precisar mais disso Você vai poder pegar o suplemento e resolver sua vida Porque, cara, a gente corre tanto E às vezes nunca vai se alimentar tão bem Então acho que vem pra ajudar todo mundo nessa vida louca Pra poder manter aquela dieta bem Manter a nossa massa marca A gente luta tanto pra conquistar, né? Então, marombeiros de plantão Dica da Graciana Então, Max Titânio Batata doce em pó Na Expo Nutrition Pra vocês Com certeza Confiram Isso aí Beijo Tchau 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 Tchau